Peter Sam e Sir Handel ficaram muito felizes em ver Rust. Mesmo assim, Sir Handel não parava de resmungar. Os vagões não gostavam dele e sempre estavam pregando peças em Sir Handel. Ninguém entende nossos sentimentos, disse Gordon Solidário. Agora, se você estivesse doente, não poderia empurrar vagões, não é mesmo? Boa ideia, respondeu Sir Handel. Eu vou tentar isso amanhã. E assim fez ele. Eu estou me sentindo bem, gemeu ele. Como não havia tempo para examiná-lo melhor, alguns de seus carros foram acoplados atrás dos vagões de Peter Sam. Rust prometeu trazer o resto. Peter Sam não se importou nem um pouco com o trabalho extra. Ele deixou seus vagões na estação e continuou trabalhando alegremente. Logo eles chegaram à pedreira onde estavam precisando dos vagões de carga. Os vagões vazios de baixo eram amarrados por um cabo de aço. Os cheios do topo eram presos aos outros. Por causa de seu peso, os carros cheios desciam à montanha, fazendo então os vazios irem para cima. Peter Sam estava esperando os carros cheios embaixo. Ele nunca deixava que os vagões batessem, a não ser que se comportassem mal. Mas os vagões cheios não podiam enxergar direito e acharam que quem estava lá era a Sarah Handel. Lá estava sua chance de pregar uma peça no resmungão. Mais depressa, mais depressa! Eles gritavam. Não, não! Gimeram os carros vazios. Este é o Peter Sam! Mas aquilo de nada adiantou. Viva, viva! Gritaram os vagões. Peter Sam fechou os olhos. Piuí, Piuí! Chorava Peter Sam. Rusty, que estava trabalhando lá perto, chegou para ajudar a arrumar a bagunça. Mas que bagunça? Exclamou Rusty. Fica firme, Peter Sam. Eu vou tirar você daí. Peter Sam ficou arrasado. Sua chaminé estava rachada e sua caldeira arruinada. Obrigado, Rusty. Ele suspirou e foi devagar, mancando para casa. Eu sinto muito pelo seu acidente. Disse Sir Handel. Eu sempre fico bem para trás. Os vagões de carga não gostam de mim. E por que você não me avisou? Eu não pensei que... Mas agora pode começar a pensar enquanto estiver fazendo o seu trabalho, mas o de Peter Sam. Isso vai ensiná-lo a não fingir mais que está doente. E Sir Handel começou a pensar mesmo em Gordon.